Fala galera do YouTube, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E galera, não demorou muito tempo, né, depois do anúncio do vídeo do Street Fighter 6 aí no State of Play de quinta-feira, o Twitter já teve foto vazada, cara, do possível elenco do Street Fighter 6 aí. Nas imagens aí é possível a gente ver 22 lutadores, galera. E eu acredito que essa foto aqui são bem real, viu, porque é possível ver os lutadores já com os trajes, inclusive, que estavam no trailer, né. Então a direção de arte aqui dessas fotos vazadas coincide com a direção de arte dos personagens já no game. Então eu vou falar pra vocês aqui os personagens que estão nas fotos aqui, ó. Nas imagens a gente tem o Ryu, o Ken, o Zangief, Dao Sin, E-Honda, Blanca, Gail, Chun-Li, Kami, tem o DJ que vai estar retornando, né, na série também. Aí temos o Rashid, Juri, o Ed e o Akuma. E aí nós temos aqui, né, o Luke, que já estreou aqui no trailer, né, no Street Fighter 5. Temos essa Marisa aqui, ó, que inclusive é possível ver ela no outdoor, no trailer, galera. Tem um outdoor lá que tem ela, inclusive ela tá igualzinha aqui na foto. Tem o Jamie, né, que foi mostrado também. Tem pelo aqui as personagens novas Mimi, Lily, JP, Kimberly e Ak, galera. Esses daqui, então, foram os 22 personagens vazados aqui nas imagens. E aí, vocês acham que essa imagem aqui é verdadeira, é falsa? A capa, por enquanto, não se pronunciou, né, sobre esses vazamentos aqui. Por mais que seja um rumor aqui, não, né, que não é conhecido aqui, que essa imagem aqui não é de uma fonte confiável, galera. Ela tá sendo tratada em vários fóruns de games aí como imagens meio que verídicas, porque a direção de arte coincide muito com o trailer do jogo. Então, possivelmente, esses daqui serão os jogadores que vão estar na versão base do game. Nas imagens, galera, na imagem que foi vazada, ela foi vazada 3 tiras contendo os personagens. Em 2 tiras tem 8 personagens e em 1 tira tem 6. Então, é possível que nessa daí que tem 6, tá faltando 2 personagens. Então, é possível que o jogo base aí venha com 24 personagens, né. E é possível que tem mais 2 personagens que não foi vazado aqui. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que essas imagens são falsas? São verdadeiras? Deixem nos comentários aí. Se possível, galera, dá um like aí pra ajudar a gente, tá? Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Fui!